A Ordem dos Advogados do Brasil entregou ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um parecer que reúne críticas ao pacote anticrime que tramita no Congresso Nacional. O parecer questiona pontos como a ampliação das hipóteses de legítima defesa para policiais e a prisão após decisão em segunda instância. O pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi analisado por juristas e técnicos da OAB. O crime deve ser enfrentado de forma dura, frontal e transformadora. O presidente da Câmara disse que o parecer será encaminhado ao Parlamento, que pode utilizá-lo para fazer ajustes no pacote. A possibilidade de receber esses estudos, esses documentos, é a sinalização clara que o Parlamento brasileiro é a casa do diálogo. O estudo da Ordem também critica o endurecimento das regras para a progressão do crime e da pena para quem se opor à prisão. O acordo penal que prevê negociação da pena em caso de confissão do crime e a gravação de conversa entre advogado e cliente preso. Nesta segunda, o ministro Sérgio Moro usou o Twitter para defender o texto. Em uma das postagens disse que se alguém em legítima defesa, ou seja, reagindo à agressão injusta, exceder-se, o juiz poderá deixar de aplicar a pena ou diminuí-la. Moro afirma que para desinformado seria uma norma bárbara, uma licença para matar, e que já mostrou que o texto proposto é uma cópia do Código Penal alemão e tem disposição quase idêntica no Código Penal português. O líder do PSL na Câmara, a partir do presidente, comentou o parecer. Eles podem apresentar qualquer proposta, mas é o Parlamento que vai se debruçar, é cada parlamentar que vai colocar a sua digital. A expectativa do governo é que o pacote anticrime seja votado ainda no primeiro semestre, mas não há uma definição sobre o andamento da proposta, já que, por enquanto, a atenção dos parlamentares do governo e oposição está voltada para a reforma da Previdência.